Última sessão do ano e o Floragem está aqui para saber quem será o novo presidente da Câmara. É claro que nós do Floragem TV já sabemos qual é o novo presidente e você vai saber agora. E aí, presidente? Acabou, né? Não, ainda não acabou não. É o dia 31 ainda. Acabou a sessão. A vocês também. Espero que você continue com o trabalho que você anda fazendo. Obrigado. Nada. O prefeito mandou a pessoa para assumir o poder legislativo. Corre, Tibia! Corre, Tibia! A senhora não quis votar no João Batista. O primeiro pediu o voto. Pediu, né? Paulinho, Paulinho, fala aqui para o Floragem, Paulinho. Não foi dessa vez, né? Não. Não tinha um apoio total do prefeito, né? A gente tentou fazer de tudo aí o possível, né? Com a ajuda dos amigos vereadores aí, mas não foi dessa vez. Gostaria de desejar até boa sorte para o presidente eleito e para toda a chapa. Parabéns. Se ele tiver a sorte que ele teve na prefeitura, a câmara está lascada, né? Boa noite. Obrigado. Paulinho. Paulinho que foi o segundo concorrente do João Batista, então vamos lá. A sessão acabou, sim. O que você achou? Você acha que vai ser bom agora esse novo presidente aí? Ué, vamos esperar, né? Que sim, né? Com certeza. O João é um vereador experiente, já esteve à frente da administração pública aí muito tempo, né? A gente achou um monte de gente com salário atrasado, o que mais? Aí o exercício do cargo dele de secretário, né? Competente pra caramba, né? Não, aí fica, aqui é outro poder, um poder legislativo, eu espero que ele... Aqui vai ser fácil, então? Não sei se é fácil, mas eu espero que ele... Eu até quis dizer aí. Quer dizer, eu acho que a oportunidade teria com quem estava aqui ralando durante dois anos, apanhando, até com mais convivência com as nossas necessidades, os nossos problemas, que infelizmente essa oportunidade não foi dada. Não, espero que ele possa fazer um belo trabalho aqui no ano de 2011, como os que antecederam aqui pôde fazer também. Era pra mim. Conversar no celular, né? O que você achou da votação aí do novo presidente? Uai, eu achei que foi bom, né? Empatou, né? Teve Paulinho e teve João Batista, e qual que a senhora votou? Votei no Paulinho. É. Corre, Tibis, vem cá, Tibis. Você não vai correr... Ele tá querendo correr do fulano, você não vai correr do fulano, não, rapaz. Ainda bem que a votação ali foi de marcar X, né, Tibis? Pô, não, marcar X ali é fácil. Facinho, né? E aí, tem futuro prefeito, beleza? Ô, muito obrigado pelo futuro prefeito aí, é o sonho de qualquer vereador, né? Pelo menos caráter você tem, né? Com certeza. Não, não só eu não, pô, tem bastante gente que tem também. É verdade. Alguns que não, mas... Falando dos políticos. Ah, dos políticos, né? Tô falando da gente. Te agradeço, te agradeço, pô. Novo presidente. Ah, o presidente sempre é isso, né? A disputa sempre tem isso aí. Você votou em quem pra presidente? Voltei e... João Batista. Voto não é secreto? Voto não é secreto? Não sei, se você for homem de falar pro povo querer saber... Não, voltei em secreto e o voto é secreto, o voto é secreto. Uh, arrastou! Ué, João Batista, ele vai fazer o trabalho dele, apresentar o trabalho dele como todos apresentou, né? Igual foi lá na prefeitura? Você acha que vai se dar de bem igual lá na prefeitura? Deixou o povo pro salário atrasar? É, lá na prefeitura ele fez um trabalho, vamos ver se ele vai fazer o mesmo aqui. Foi lá um trabalho, foi um trabalho tão grande que o prefeito mandou vir pra cá, né? Foi. Então obrigado, viu, o vereador Tibias, ele que não quis declarar, não sei se ele votou no João Batista, mas ficou com cara de João Batista. Aí que em 2011 você passa alguma coisa, viu, João? De uma forma. E vocês cobriam nada também. É que vocês não fazem nada, né? Aí a gente perde o tempo, vindo aqui, né? Eu perdi o... Chapa 1 ou chapa 2, o resultado foi João Batista o novo presidente da Câmara Municipal. E o que não é novidade, nós já sabemos. E o que não é novidade, nós já sabemos.